Fala aí galera do canal, beleza? Quem tá falando aqui é o K1 E eu estou aqui para mais um vídeo E hoje gente, eu jogo aqui Minecraft Então espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no canal E ativem o sininho para receber todas as notificações Então é, vamos começar Eu só vou fazer aqui minha skin e já volto Tchau Voltei aqui gente, agora eu vou colocar o nome do meu mundo Vai ser assim, mundo do K1 Gamer Criação Agora eu vou colocar aqui no normal Vamos criar o mundo e já volto gente Voltei aqui gente, então vamos começar Então né gente, eu vou pegar madeira aqui Vou pegar bastante madeira Vou pegar aqui E depois de fazer machado, picareta, espada Porque eu vou precisar de muita carne Eu não gosto de ficar plantando coisa para não comer Eu gosto logo de pegar carne Mas vou pegar aqui Madeira, madeira, madeira Aqui Fechei aqui Fechei aqui 24 madeiras Já é bom né E eu coloquei madeira no chão Deixa eu fazer aqui Agora deixa eu ver Vou fazer machado primeiro e picareta Ah, vou fazer espada logo também Ó gente, eu vou aumentar aqui o brilho Porque o brilho aqui do jogo Tá muito baixo Deixa eu aumentar aqui Prontinho Agora não ficou melhor né gente Ficou melhor Pensei que era maçã caída aqui no chão Ó gente, eu fiquei sabendo que aqui perto É aqui na terra Tem uma Uma jungle Eu não sei se você sabe o que é jungle Mas tem gente que deve saber Eu vou lá porque Lá tem dois baús E eu posso achar muitas coisas Mas eu vou arrumar aqui Outras coisas para inventar Pronto E vou lá porque vai que tem Eu sei que lá tem monstros também né Mas Tô nem hipna monstros Só vou lá me pegar o que tem lá dentro No baú pode vir coisas muito boas Tipo diamante Se eu ver mais ouro Ferro Carne podre Né Que eu encontro todo dia que eu vou lá Mas Vou subir aqui E vou lá Achei a caverna Gente ali E agora eu vou lá Vai ser alguma coisa aqui Uma Ah não Não vou subir Só vou quebrar aqui já Porque Se Eu não quero A ver É assim mais novo Eu tô ferrado E vou atacar essa areia Ela me atacou Deixa eu Vou atacar a areia também Toma Olha Aqui é a jungle Você tá vendo E aqui é os baús Achei ouro Achei ouro É céu Coisa pra cavalo montar Pão Eu vou pegar os ossos também Né Porque A plantação não vou querer Porque eu não gosto Muito ruim Não gosto de ficar plantando coisa É Vou pegar os ossos aqui Que os ossos vai ser muito importante Agora Eu vou sair Gente aqui tem um lugar Que eu acho muito ferro Que as vezes que eu tô jogando aqui Que eu não tô gravando Mas eu acho um monte de ferro Ah Numa caverna É um pouco longe Vai demorando Te queima É É Eu sei por um Uma coisa boa Porque Eu vou achar muito ferro Eu acho muito ferro Eu até Fim É Eu Tenho outro mapa aqui Só que eu não vou jogar nele Porque não dá agora E eu vou pegar Desculpa o velho Mas ninguém olha Peguei a carninha da ovelha Ninguém Viu Agora É Eu vou lá Caminhar Deixa Gente O que tem como fazer fogueira Eu vou mostrar pra vocês Mas eu tenho que pegar Essa madeira aqui Tá bom Eu preciso pegar essa madeira Eu preciso de fornalha E eu nem fiz fornalha Meu Deus Peguei aqui Bastante madeira Deixa eu ver só Se eu acho pedra aqui Porque Tem como fazer a fogueira Eu já fiz aqui É muito legal Mas Não me deu pra mostrar Vocês Que eu não Estava gravando Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar ali na frente Mas Vou pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui aqui, pronto, deixa eu ver se dá pra fazer o fornalho, é, eu acho, dá, não, falta mais o peda, tem um, é, não sei, mas eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui meu crafting table, crafting table, deixa eu ver, olha o ouro que eu consegui, agora e fiz uma bota de ouro, olha aqui a fogueira, gente, vou fazer aqui pra vocês, ah, vou fazer a fornalha depois, eu não vou ficar usando a fogueira, gente, eu vou colocar aqui no chão pra vocês, mas eu vou ter que quebrar ela, peraí, olha como ela fica na minha mão, parece, tá queimando minha mão, ah, tá queimando minha mão, peraí que eu mostro pra vocês, gente, vou colocar aqui, olha aqui, gente, como que é, deixa eu pegar aqui, olha, eu tô matando com medo dela, ai, 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 é, mas eu vou ter quebrar, não pode deixar ela aqui, né, então, é, mas eu dropo o carvão, muito bom, vou pegar mais carvão, tá, tá, cheguei aqui, gente, no lugar onde tem a caverna, como eu falei pra vocês, tem a caverna, tem muito ferro, minério, né, e aqui está ela, só daqui de baixo, mais, vou entrar aqui, ah, não, gente, peraí, essa daqui não, é aquela dali, aí vocês perguntam, que caverna grande, então, eu só vou fazer tocha aqui, porque é muito importante, porque, é, tá escuro demais, já tinha mais carvão, ai, tô, meu, ah, gente, aqui também tem, e eu achei, eu achei, eu achei, ferro, iu, ferro, 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 vou fazer a cama, vou pegar aqui, fazer picareta, colocar minha cama, e agora, gente, eu vou pegar o ferro, não vou deixar o ferro de lá, eu sei que é, tem gente que, tipo assim, vê um monte de ferro no Minecraft, e fala assim, ah, não vou pegar, ferro não é muito importante, mas, já eu só comprado, o melhor que eu mais pego aqui no Minecraft é, ferro, eu adoro ferro, e agora, eu vou levar minha tocha, eu tô muito esqueiro, eu, oh, gente, quando eu fui falar escuro, eu falei esqueiro, achei mais um antigo, na, 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 achei mais ouro, não vou pegar polvo, né, que eu não quero, e, só isso mesmo, pegar redstone, redstone, não vou ali, gente, porque aí, também, não vou, eu já vou parar de gravar, porque eu tenho que ir pra escola, é, gente, mas, então, foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, eu tenho que ir pra escola, tomar bebê pra escola, mas, foi isso, eu não vou poder continuar aqui com essa, com esse vídeo de Minecraft, mas, foi isso, e, tchau!